Somos o canal Equadrão Família Baixa Renda Ela é uma portuguesa que mora na Inglaterra Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia e eu estou aqui hoje a convite a minha amiga Isabela para eu me apresentar no canal dela Eu moro na Inglaterra e também faço vídeos para o YouTube Eu tenho um canal no YouTube que se chama Márcia Henriques Vlogs A Isabela vai deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês terem acesso E assim eu faço vlogs, faço vlogs de passeios, de compras, culinária Tem muita diversidade aqui no canal Vão lá, visitem o canal, convido-vos a visitar o canal Inscrevam-se se vocês identificarem comigo Põem um like e deixem mensagens embaixo E gostaria de agradecer mais uma vez a Isabela pela oportunidade Isabela, tudo bom para ti também, para a tua família Que vocês tenham muito sucesso aí em Portugal Sejam muito felizes e até já Tchau, tchau E o Nel está comprando churros para nós Quem aí gosta de churros? Ai, eu sou doida com churros Ai, que delícia Quanto você pagou nisso, amor? 6 euros 6 euros? Fala a quantidade ou com o que é isso? Era para vir 6, mas eles falaram que eles iam dar como oferta esse a mais que tem Ah, tá Os inteiros são 6, os pequenininhos são um tanto Entendi E você pegou o sabor Nutella? É, eu sou doida com o sabor, não é? É, eu sou doida com o sabor Música 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 É, hortência Eu conheço ela por hortência, né? Não vai dar slide Olha, cara está cheia Nossa, parece que ele quebra Olha, olha, é interessante Olha que interessante Olha só, gente, que interessante Isso aqui Ai, que lindo, o que é isso, hein? Um peão Que fofo, guarda E é geladinha, né? Demais Nossa, que água boa Nossa, que bonito Tem não, filha E é gelada E é gelada Oliveira Chegou muito perto, não E é gelada E é gelada Olha o sol lá Está quase na hora dele se pôr Olha o mar Olha a imensidão do mar Ai, gente, Deus é lindo demais Nossa Construiu tanta coisa linda Meu Deus Que beleza É igreja É igreja Olha aqui, Nanão Que linda, Helena Tem branca Tem branca E essa cor aí E essa cor aí É qual? Essa aí Roxa Roxa? É rosa e roxa? Sim Nossa, que lindo, hein? Olha, o céu está cooperando bem, viu? O céu está bonito O céu está bonito E aí E aí E aí E aí E aí